Olá, eu sou Lilian Reis e estamos no ar com o Governo Agora. Foi divulgado agora há pouco mais um boletim médico sobre a recuperação do presidente Jair Bolsonaro. O repórter Ricardo Ferraz acompanha toda a movimentação lá no hospital em São Paulo. Olá, Ricardo. Olá, boa tarde, Lilian. O boletim divulgado agora há pouco pelo Hospital Vila Nova Estar informa que o presidente da República segue sem dor, sem febre e com evolução clínica favorável. Ele permanece com sonda nasogástrica, jejum oral e alimentação por via parenteral, ou seja, por meio de soro. Ele também apresenta a recuperação dos movimentos do intestino. Antônio Luiz Macedo, que chefia a equipe que cuida do presidente da República aqui no hospital, disse agora há pouco que esta sonda nasogástrica que foi colocada para retirada de ar do estômago pode ser retirada entre hoje e amanhã devido à boa evolução clínica do paciente. Ele informou também que Jair Bolsonaro tem andado muito pelos corredores aqui do hospital Vila Nova Estar, o que é bom para a recuperação do intestino. Hoje pela manhã ele andou por cerca de 600 metros. Também foram realizados exames laboratoriais e todos eles apresentaram bons resultados. A incisão dele está bem, não está sangrando, não tem sinal de infecção, nós trocamos o curativo e o aspecto é bastante satisfatório. Nós fizemos avaliação do fígado, avaliação do rim, do quadro de hematológico, mostrando que os glóbulos brancos estão em número adequado, não tem nenhum sinal de infecção, não tem nenhum sinal de complicação, apenas estamos esperando a retomada do trânsito intestinal para dar prosseguimento ao pós-operatório. O decreto que transfere a presidência da República para o vice-presidente general Hamilton Mourão vence hoje à meia-noite. A partir daí, automaticamente, o presidente Jair Bolsonaro retoma o cargo. Vamos ver o que disse o porta-voz da presidência da República, general Otávio Rego Barros, a respeito disso. O planejamento continua o mesmo, ou seja, o presidente assumirá a partir de amanhã a presidência da República. Segundo o porta-voz da presidência da República, o hospital reservou uma ala com comunicação com o Palácio do Planalto para que ele possa despachar mesmo estando internado. Otávio Rego Barros informou também que todos os preparativos para a viagem para Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU no próximo dia 24 continuam sendo realizados normalmente pela presidência da República. Lilian. Obrigada pelas informações, Ricardo. Bom trabalho. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto